O Amapá é um estado brasileiro localizado na região norte do país, no extremo norte do território do Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico ao norte e a leste, e fazendo fronteira com o Pará ao sul e a oeste, e com a Guiana Francesa e Surinâmia Noroeste. Com uma área de aproximadamente 142.828 km², o Amapá é o 18º maior estado do Brasil, tendo o seu território equivalente ao território do Tadikistão, o 94º maior país do mundo. E com uma população estimada em 774 mil habitantes, o Amapá é o segundo estado menos populoso do Brasil e um dos menos densamente povoados do país. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse que é um dos estados mais novos do Brasil e que até meados do século XX também era conhecido como a Guiana Portuguesa. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Os vestígios da ocupação humana encontrados no Parque Arqueológico do Solstício, na atual cidade de Calçoene, indicam que a região do Amapá começou a ser habitada por humanos há cerca de 2 mil anos atrás. Esse sítio arqueológico é constituído por cerca de 127 rochas dispostas em formato circular no topo de uma colina e supõe-se que tenha sido construído como o antigo observatório astronômico pelos antigos povos indígenas que habitavam essa região. Também são datados dessa época vestígios dos sítios arqueológicos de cerâmica das culturas Maracá e Kunani, que junto com os Tucujú, ocuparam o sudeste do território amapaense. Além dessas culturas, o atual Amapá foi povoado também por grupos indígenas das etnias Wayampi, Palikur, Arawak e Caribe, que ocuparam o noroeste do atual estado do Amapá. Ao longo do tempo, essas civilizações desenvolveram técnicas milenares de plantio, devido à presença de grandes áreas para a prática dessa atividade na região. Também desenvolveram sistemas de produções agrícolas avançados e isso fez com que no século XV a região do Amapá fosse uma das regiões mais povoadas da América do Sul. Em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América do Sul entre a Coroa de Castela e o Reino de Portugal, e o território do Amapá passou a fazer parte das possessões do Império Espanhol na América do Sul. Em 1498, é estabelecida no norte da América Espanhola a entidade territorial conhecida como Reino de Terra Firme, abrangendo todo o atual território do Amapá. Em 1500, o navegador espanhol Vicente Pinzon se torna o primeiro europeu a chegar na costa do Amapá ao navegar pela foz do rio Amazonas ao qual deu o nome de rio Santa Maria del Mar Dulce. Em 1540, o explorador espanhol Francisco de Orediana partiu de Quito em uma expedição que tinha o objetivo de encontrar uma imensa floresta de canela e a lendária cidade de Aldorado. Ele seguiu viagem por um imenso rio onde relatou ter sido atacado por guerreiras indígenas e relacionou elas às mulheres guerreiras da mitologia grega chamadas de Amazonas. A partir desse momento, o rio passou a ser chamado de Rio das Amazonas, que mais tarde seria abreviado para Rio Amazonas. Em 26 de agosto de 1542, depois de ter percorrido cerca de 4.800 quilômetros, Orediana atinge a costa do atual Amapá ao chegar na foz do rio Amazonas. Nesse ano, é criado o Vice-Reino do Peru, que em 1550 incorpora o Reino de Terra Firme e, consequentemente, o atual território do Amapá. Em 1580, é firmada entre Portugal e Espanha a União Ibérica, tirando o efeito do Tratado de Tordesilhas e permitindo o avanço dos portugueses em direção ao oeste. Em 1612, os franceses estabelecem na costa do atual Maranhão a França Equinocial, que logo se estendeu para o leste do atual território amapaense. Mas em 1615, tropas luso-espanholas expulsaram os franceses da região. A partir dessa época, teve início uma disputa pela ocupação da bacia do rio Amazonas. Em 1621, os portugueses expandem o seu território em direção ao oeste e, em 1623, forças portuguesas atacam e destroem posições inglesas e holandesas na foz do rio Amazonas. Em 1637, a entrada de Pedro Teixeira amplia ainda mais o território português e o rei Felipe IV da Espanha e III de Portugal doam o território conhecido como Capitania do Cabo Norte a Bento Maciel Parente, o então governador do estado do Maranhão, e o território incorporado à Capitania do Grão-Pará. Se você quiser saber com mais detalhes como foi a evolução do território brasileiro nessa região, acesse os nossos vídeos sobre a história do Amazonas e do Pará através dos links que estão na descrição desse vídeo. Em 1697, uma força expedicionária francesa invadiu a região do Amapá, atacou vários fortes portugueses e tomou posse da região. Então, em 1713, através da assinatura do Tratado de Utrecht, foi definida a fronteira entre o agora estado do Maranhão e Grão-Pará e a Guiana Francesa no rio Ayapoque, mas os franceses continuaram não aceitando a demarcação. Em 1752, é estabelecido por um grupo de portugueses um povoamento no sudeste do território amapaense, onde em 1758, como medida para segurar a posse da região, é fundada a Vila de São José de Macapá. E em 1764, tem início a construção da Fortaleza de São José de Macapá. Em 1797, Napoleão Bonaparte determina que o rio Calçoene deveria ser a fronteira entre a Guiana Francesa e a colônia do Brasil na região, mas o Tratado de Badajoz, assinado em 1801, definiu o rio Araguari como a fronteira entre os dois estados. Em 1807, tem início a Guerra Peninsular na Europa e a França invade Portugal, forçando a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Já em 1808, como forma de retaliação, a coroa portuguesa autoriza a ocupação do Amapá e, em 1809, as forças luso-brasileiras com o apoio do Império Britânico invadem a Guiana Francesa e estabelecem no seu lugar a colônia de Cayenne-Guiana, tendo o brasileiro João Severiano Maciel da Costa como governador. Com a derrota de Napoleão nas Guerras Napoleônicas em 1814, a Guiana Francesa é devolvida para a França agora sob o reinado de Luís XVIII, o que acontece efetivamente em 1817 com a retirada das tropas portuguesas. Em 1835, tem início na província do Grão-Pará uma revolta popular chamada de Cabanagem, desencadeada por índios e pessoas pobres que viviam em cabanas e conseguiram tomar o poder da província nesse ano. O comandante da Fortaleza de São José de Macapá foi até Belém reivindicar o pagamento dos soldados que não recebiam há sete meses. Com a negação do pagamento, o contingente de Macapá se colocou contra os revoltosos, que foram derrotados em 1840, colocando um fim à revolta. Depois dessa revolta, percebeu-se a necessidade de uma divisão na região amazônica para promover a segurança das fronteiras, que contribuiu para o surgimento da província do Amazonas. Em 1º de julho de 1853, o geógrafo e senador do Maranhão Cândido Mendes de Almeida propôs um projeto para a criação de uma província no extremo norte do Brasil que compreenderia as terras entre o rio Nhamundá e o Oceano Atlântico e que se chamaria Província de Oiapóquia. Em 1856, enquanto o projeto tramitava no parlamento, a vila de Macapá foi elevada à categoria de cidade sob a Lei Provincial nº 281, mas em 1859, o projeto Oiapóquia foi rejeitado. Em 23 de setembro de 1873, Cândido de Almeida volta à Assembleia com outro projeto de uma província no extremo norte, mas dessa vez com o nome de Província de Pinsonia, nome em homenagem ao navegador Vicente Pinzon, mas esse projeto também não obteve êxito. Nessa época, ocorria uma disputa territorial entre a França e o Brasil nessa região devido à descoberta de ouro no sul da Guiana Francesa na década de 1850. Como consequência dessas disputas e na tentativa de ganhar apoio e legitimidade para as suas reivindicações, é criada em 1886 por habitantes da Vila de Cunani, a Primeira República de Cunani, chamada pelos franceses de República da Guiana Independente, tendo a Vila de Cunani como capital e o francês Jules Gros como presidente. A Primeira República foi extinta em 1887 pelo governo francês, mas foi restabelecida como a Segunda República de Cunani ainda nesse ano e chegou ao fim em 1891 com a morte de Gros. Apesar desses estados não terem conquistado a soberania, isso serviu para chamar a atenção internacional para a disputa. Então, em 1900, através de uma arbitragem internacional feita pela Suíça, o território em disputa foi incorporado ao território brasileiro e foi definida a fronteira entre a Guiana Francês e o Brasil ao longo do rio Oyapoque e a Serra Tumucumac, se estendendo por cerca de 730 quilômetros e se tornando assim a maior fronteira terrestre da França com qualquer outro país. Em 1904, houve uma nova tentativa de separação com o estabelecimento de uma terceira república chamada de Estado Livre de Cunani, mas essa tentativa foi reprimida em 1912. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo federal autoriza a realização de operações de guerra em território brasileiro e foi iniciada pelos Estados Unidos a construção da base aérea do Amapá no município de Amapá devido a sua posição estratégica próxima à costa do Atlântico. Em 1943, como estratégia de defesa durante a Segunda Guerra, o território correspondente ao atual Amapá foi desmembrado do Estado do Pará de acordo com o Decreto-Lei nº 5.812, se tornando o território federal do Amapá. Inicialmente, a capital do território foi a cidade de Amapá, mas já em 1944, a capital foi transferida para Macapá e o militar Janari Gentil Nunes foi empossado como o primeiro governador do Amapá. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a base aérea do Amapá foi devolvida ao Brasil e passou a ser usada como pista de pouso por um tempo, mas caiu em desuso e foi abandonada. Em 1945, foram descobertas jazidas de manganês no município de Serra do Navio, o que ajudou a impulsionar a economia local. Foi iniciada obras de infraestrutura para a exploração do minério, que incluía uma estrada de ferro e um porto de águas profundas no rio Amazonas. Em 1971, a exportação de manganês atingiu seu auge e os royalties da exploração financiaram diversos projetos econômicos no Amapá, como a implantação de culturas de eucalipto, pinho e dendê no cerrado amapaense, a construção de siderúrgicas e da usina hidrelétrica de Coaracy Nunes. Em 6 de janeiro de 1981, ocorreu o naufrágio do Novo Amapá, uma embarcação com capacidade para 400 passageiros e meia tonelada de carga, mas que partiu com 600 passageiros e mais de uma tonelada de carga. O navio não aguentou o excesso de peso e virou dentro do rio Amazonas em uma região isolada, resultando na morte de mais de 300 passageiros. Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, o território federal do Amapá é elevado à categoria de Estado, se tornando assim o Estado do Amapá. Na década de 1990, o esgotamento das jazidas de manganês acarretou na interrupção permanente das atividades e, atualmente, grande parte da infraestrutura está inutilizada. Nas eleições de 2022, o professor Clécio Luiz Vilhena Vieira é eleito governador e, em 1 de janeiro de 2023, toma posse como o 22º e atual governador do Amapá. Atualmente, a economia do Amapá está ligada diretamente à agricultura, pecuária, mineração, indústria e serviços. O Estado possui um PIB nominal de aproximadamente R$ 18.500.000, sendo apenas o 25º maior PIB do Brasil. Já o PIB per capita do Estado é de cerca de R$ 21.500, ocupando a 17ª posição do país. A expectativa de vida no Amapá é de 75 anos, sendo a 14ª maior do Brasil. O Estado possui a maior taxa de mortalidade infantil do país, com 22,9%, e é o 12º Estado com a maior taxa de alfabetização, com 94,5%. O IDH do Amapá é de 0,740, o que é considerado alto, sendo o 14º maior do Brasil e equivalente ao IDH do Equador. E essa é a história do Amapá. Esse Estado que é muitas vezes considerado o mais isolado de todo o território brasileiro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.